E atenção, uma greve e outros problemas extracampo podem atrapalhar a Copa América. O repórter Fernando Rocha tem as informações. A greve foi convocada pela Central Geral dos Trabalhadores Peruanos em oposição ao governo do presidente Alejandro Toledo. A manifestação, aqui chamada de Paro Nacional, dividiu as atenções nas manchetes dos jornais dessa quarta-feira com a Copa América. Além disso, o Peru também vive um outro problema sério. A sua principal companhia aérea está com seus voos suspensos porque não conseguiu renovar o seguro de seus aviões. Em Arequipa, que é a segunda cidade mais importante do Peru e fica a cerca de mil quilômetros da capital Lima, a quarta-feira amanheceu tranquila. A maior parte do comércio abriu suas portas normalmente e grande parte da população não é favorável à greve. Isso porque Arequipa é uma cidade turística, recebe milhares de turistas o ano todo e agora exatamente na Copa América recebe muitos visitantes. Fernando Rocha, de Arequipa, no Peru, para o Globo Esporte.